Preservar a água do planeta. No dia 22 de março vai ser comemorado o Dia Mundial da Água. E para chamar a atenção sobre o tema, a Agência Nacional de Águas, ANA, lançou uma página na internet. O site chamado Águas de Março traz informações sobre os diversos eventos que vão ocorrer em todo o país no dia 22 de março. O tema deste ano é Energia e Água e foi escolhido pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Para divulgar os eventos, é só acessar a página na internet.